Salomão descreveu em seu livro conhecido como a chave menor de Salomão como invocar, aprisionar e usufruir dos poderes e conhecimentos de 72 demônios. Estes demônios como Valak, Bael, Paimon, Asmodeus, Belial, Gaap e vários outros puderam ser usados em rituais de ocultismo, bruxaria e magia. Dizem até que foi assim que se deu início da Goetia, o ICA e várias outras sociedades secretas que existem até hoje ou não. Vamos, ele chegou. Como assim? Presa? Eu quero sair! Quero sair! Eu quero sair! Depois daquela grade virar aqui, eu vou sair! Tchau, tchau, tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí A passagem está trancada! Os convidados estão do outro lado, não dá pra ir por aqui! E aí 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 Eu sei que a chave está aqui em algum lugar! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, meu chefe disse que a chave da entrada da casa estava aqui perto. Deixa eu dar uma olhada. Ah, deve ser essa aqui que abre a casa. Ah, que susto, caralho. Bom, deve ter sido só o vento ou a porta. Deixa eu ligar a lanterna do celular. Eita, será que é a fiação que está ruim? Eita, será que é a fiação que está ruim? Será que eu bati? Deixa eu ver no espelho. Puts, não é que eu me machuquei mesmo? Você será meu. Não, não é que eu me machuquei mesmo. Ah, parece que encaixa na chave. Não, não é que eu me machuquei mesmo. Acho que isso é o que eu tenho. Não, não é que eu me machuquei mesmo. 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 Obrigado.